Chegamos aos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro viaja nesse momento para os Estados Unidos, onde vai participar da nona cúpula das Américas de Los Angeles, Eliseu Caetano. Como é que está o clima aí na Califórnia e o clima desse encontro entre os chefes de Estado, Eliseu? Olá, Tiago. Muito bom dia para você, para a Adriana e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, onde a nossa equipe está acompanhando a nona edição da Cúpula das Américas. O evento que começou na última segunda-feira em caráter informal, ontem teve a sua estreia, na abertura, o discurso do presidente do país, Joe Biden, e um anúncio aí de 1,9 bilhão de dólares para tentar conter, frear a questão da imigração irregular aqui nos Estados Unidos. Hoje, a grande expectativa, Tiago, e audiência da Jovem Pan, se dá para o encontro do presidente Joe Biden com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Será um encontro bilateral que deve acontecer em pelo menos 30 minutos, no local onde o evento acontece, que é no Los Angeles Convention Center, bem no centro da cidade de Los Angeles. E lá, os dois líderes, o americano e o brasileiro, vão discutir o futuro das duas nações. Vale a gente lembrar que esse vai ser o primeiro encontro dos dois, desde que Joe Biden assumiu a Casa Branca. Desde então, havia um certo distanciamento entre as duas autoridades, e esse distanciamento vai ser quebrado hoje, agora de tarde, aqui pelo horário de Los Angeles. Aliás, além da presença do presidente Jair Bolsonaro e de uma grande delegação brasileira que vem acompanhando ele, esse encontro também deve contar com a presença de outros líderes mundiais que estão em uma espécie de fila, aguardando para se reunir com o Joe Biden e fazer os seus pedidos para que, de fato, alianças entre os Estados Unidos e os países do continente aconteçam. O Joe Biden também deve anunciar hoje uma proposta a todos esses líderes das Américas para uma parceria que ele chamou de ecologicamente, econômica e correta. E aí existe também uma certa expectativa para saber o que é isso, né? Aqui, alguns especialistas garantem que Joe Biden vai fazer uma proposta financeira mesmo, de ajuda a esses países, tanto nos quesitos de imigração, meio ambiente, saúde, a fim de fortalecer os laços entre os Estados Unidos e esses países e diminuir o poderio e a entrada da China em parcerias com os países do continente. Vale lembrar que a Cúpula das Américas acontece pela primeira vez aqui em Los Angeles, na Califórnia, mas todas as outras oito edições aconteceram em Miami, na Flórida. E por que a Cúpula veio para cá? Por conta do México, que faz fronteira com o Estado da Califórnia e o presidente Manuel Obrador do México, não vai participar desse encontro. Ele se negou porque Cuba, Venezuela e alguns outros países não foram convidados por Joe Biden para participar. Ele disse, portanto, que não é uma Cúpula das Américas, mas dos Estados Unidos para alguns países apenas. E aí existe uma queda de braço entre alguns líderes do bloco que, obviamente, a partir dessa decisão da Casa Branca de não convidá-los, devem, então, se aproximar cada vez mais dos países asiáticos. Isso de acordo com alguns especialistas aqui nos Estados Unidos. Bom, a gente, obviamente, segue acompanhando tudo daqui ao vivo de Los Angeles para os telejornais da Jovem Pan News. Eu volto já já com novas atualizações. É com vocês no estúdio, Tiago e Adriana. Ficamos te aguardando, Eliseu Caetano. Até mais tarde, girando os nossos comentaristas, Diogo Schelp e a Cristina Grêmio. Começando por você, Cristina. O que é possível a espera da aproximação de Jair Bolsonaro com Joe Biden? Olha, é um momento importante para os dois países. Primeiro para reafirmar acertos, acordos que já existiam entre Estados Unidos e Brasil antes da era Biden e que não vêm sendo cumpridos, a começar por acordos ambientais. A gente sabe da militância da esquerda americana contra a nossa política do agronegócio, sempre insinuando que são os produtores rurais brasileiros e os pecuaristas brasileiros que desmatam a Amazônia e com dados completamente deturpados acerca de desmatamento da Amazônia. Por outro lado, existe o interesse comercial também dos Estados Unidos, especialmente em relação a alimentos também, o mundo inteiro precisando dos alimentos brasileiros. Então, há questões para serem conversadas aí, aparadas nesse encontro breve de meia hora que vai acontecer entre os dois presidentes. É um encontro que interessa aos dois. Joe Biden, porque tardiamente os Estados Unidos precisam recuperar o tempo perdido na América Latina. América Latina que tem aí recebido a influência cada vez maior da China e também da Rússia. E aí os Estados Unidos acordaram para esse fato, principalmente em relação ao fato de que a Rússia tem aumentado sua influência na América Latina, não apenas na Venezuela, na Bolívia, mas também em outros países, também no Brasil. E os Estados Unidos, obviamente, por causa da guerra da Ucrânia, está preocupado com isso e precisa recuperar esse tempo perdido. Por parte do presidente Jair Bolsonaro, ele precisa reduzir o seu isolamento internacional e encontrar-se com um presidente americano é uma boa chance para isso.